Boa noite a todos que estão conectados Nessa live, nós estamos aqui Já para agradecer Agradecer por meio Desta lei de emergência cultural Ao de Blanc O apoio da Prefeitura Municipal De Jaguaretama e sua Secretaria De Cultura e Turismo E nós estamos aqui Esta noite para apresentar Mais um cantor, um talento da terra Aqui de Jaguaretama Derlan Paiva Vai estar conosco aqui Durante esse período aqui, duas horas Ligue conosco esta noite Que tem alegria para você Boa noite meu irmão Derlan Paiva Boa noite irmão Nonato Boa noite os ouvintes Que estão nos escutando através dessa live Que nós temos acompanhado Irmão Nonato Desde as 14 horas Tem sido muito bom Quero parabenizar A cultura de Jaguaretama Que tem se empenhado Nesse trabalho lindo Também essa lei É o de Blanc Que veio para nos abençoar Um momento tão difícil Ela veio e está nos abençoando A Prefeitura Municipal também Que está aqui cooperando Com esse trabalho E eu quero sem perca de tempo Adorar a Deus Cantar louvores aqui Para você Que está aí na sua casa Glória a Deus E além de louvores Que vai ser cantado Ele vai contar um pouquinho Da sua história Para você que está conectado Conosco esta noite É isso aí meu Então vamos adorar a Deus Quero mandar um abraço Para minha esposa Que está ali Com meus filhos também Estão assistindo Beijo meu amor Para minha mãe também Que está ligadinha Um abraço Mesmo que não haja Frutos na videira Mesmo que não haja Flores no jardim Até mesmo que a figueira Não floresça Nem chova na terra E nem a eva cresça Há um Deus no céu Olhando para mim O que eu não posso É ficar calado E estando feliz Ou mesmo atribulado Ainda louvarei Seu nome mesmo assim Eu louvarei Eu louvarei Ao Senhor Uma alegria Uma dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é meu Senhor Mesmo que o fruto da figueira é minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no furral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Eu louvarei Seu nome enquanto viveu E quando aqui na terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é Rei Eu louvarei Eu louvarei o Senhor Aleluia Quero mandar um beijo especial Deus amém, Deus amém, Deus amém Deus amém, Deus amém Deus amém Ele é o meu salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é meu Senhor Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é rei Jesus é rei É isso aí, meu irmão Derlampaiva Vamos cantar cada vez mais Já tem alguns amigos conectados conosco E hoje os amigos querem saber Quem é o cantor Derlampaiva? Quem é você, Derlampaiva? Fala um pouquinho aí antes do próximo louvor Glória a Deus, né, Nonato? Agradeço aí os amigos que já estão nos assistindo, né? Paz, eu sou um homem simples, de coração puro E que vive para fazer o bem, né? Pedindo a Deus que nos guie, que nos guarde E que Deus venha sempre nos guardar, nos livrar, né? De todo o mal Então eu sou uma pessoa simples, de bom coração E que estou sempre ao dispor do próximo Do meu irmão e do meu amigo Pronto, muito bem Logo depois do próximo louvor, você vai contar Aonde você iniciou a sua carreira Fique ligado Daqui a pouco ele vai falar aonde ele iniciou A cantar pela primeira vez Depois do próximo louvor, não é isso? Isso, é isso mesmo E vem coisa boa aí, irmão Sem louvores abençoado Fique ligadinho, porque tem coisa boa Né, irmão Nonato? Vamos adorar Vamos adorar Solta o som Vamos agradecer, né? A cultura Essa cultura que nos abriu esse espaço maravilhoso Para estar adorando, né? Já que não está tendo trabalho Para a gente trabalhar Vamos adorar a Deus aqui na cultura, né? Isso aí O apoio do governo federal E seu Ministério do Turismo Também agradecer por esse momento Verdade Somos grato a esse Esse governo maravilhoso Que tem abençoado, né? Com tantas dificuldades que a gente tem passado Com essa pandemia E aí abriu essa Essa porta para a gente Para que venha nos abençoar Através da lei Aldi Blanc, né? Que está nos apoiando agora Quantas pessoas hoje Quantos artistas Estão sendo beneficiados Com essa lei E o cantor D'Erlan Paiva É mais um também Está sendo beneficiado Contemple a bênção de Deus Na sua vida Se você pudesse contemplar O que tenho guardado Não pensava um instante Em voltar atrás O meu elo com você Já foi sacramentado O que falo está falado E ninguém diz Cria, não existe nada Além de mim Não decido de palpites Para decidir Faço ficar doce O amargo do fé Filho, pra te dar vitória Eu rasguei o véu Seu nome está escrito No livro do céu Jamais esquecerei Começa no papel Sou eu que dou a pensão E ordem na hora da vitória Vou no lugar da tempestade Trilho ao sol agora Faço a noite e vira dia Quando quero agir Descuro muragas de bronze E escutar as forças Vou fazer você pisar E esmagar a prova Pra mostrar que eu sou Deus Eu nunca te esqueci Vou cumprir Vou fazer O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca existi Sou eu quem te levanto E te faço vencer Sou a rocha inabalável Dono de todo o poder Ele não existe nada além de mim Não dependo de palpites para decidir Faço ficar doce O amor do céu Viro pra te dar vitória Eu rasguei o véu Seu nome está escrito No livro do céu Jamais esquecerei Promessas no papel Sou eu que dou a pensão E ordem na hora da vitória No lugar da tempestade Brilho ao sol agora Faço a noite e vira dia Quando quero agir Destruro muralhas de bronze E esmagar as forças Vou fazer você pisar E esmagar a prova Pra mostrar que eu sou Deus Eu nunca te esqueci Eu vou cumprir Oh, aleluia! O inferno explodir Vou mostrar pra você Que eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanto E te faço vencer Sou a rocha inabalável Sou a rocha inabalável Dono de todo o poder Vou cumprir Vou cumprir Vou cumprir O inferno explodir Vou cumprir Vou mostrar pra você Eu nunca esqueci de ti Sou eu quem te levanto E te faço vencer Sou eu quem te levanto E te faço vencer Eu não me... Dono de todo o poder Dono de todo o poder Aleluia Suer da Paiva, está todo mundo aí conectado e querendo saber como começou a sua história? Você cantou a primeira vez quando? Conta um pouquinho aí para nós Rapaz, a minha história é um pouco difícil, né? Assim longa, já faz um tempo que eu iniciei e é uma história assim, foi do nada, irmão Nonato Eu comecei a cantar do nada, eu estava na minha casa, recebi um telefonema de uma pessoa que eu nem o conhecia E aí me apresentou para um outro cantor que o início da minha carreira eu iniciei cantando em dupla E aí esse rapaz me convidou para cantar com ele, mas eu falei, rapaz, eu não sei cantar não Ele sabe, eu já ouvi falar que você sabe cantar e muito bem Vamos nos conhecer, marcamos um encontro, a gente se conheceu, marcamos já um ensaio, irmão Nonato E foi uma bênção, a gente começou a nossa carreira e foi bom Mas aonde foi mesmo que começou? São Paulo Ah, São Paulo Foi São Paulo em 2008 Pronto, mas antes, para continuar essa história, nós vamos ouvir mais louvor Nós vamos ouvir mais louvor e devagar, nós vamos, até terminar essa live, nós vamos contar Ele vai contar a história, Derlan Paiva cantando a história para você conhecer verdadeiramente quem é o cantor Derlan Paiva Você tinha alguma dúvida? Você vai tirar hoje É isso aí, vamos adorar a Deus, né? Mandar um abraço especial para minha irmã Suerda ali no Alegre, está nos assistindo Que Deus abençoe seu esposo Elias, que Jesus abençoe você Max Silva também está ligadinho na live, um abraço meu amigo, Deus te abençoe Ivan Paiva, meu irmão ali de Jaguaribara, também está ligadinho, né? Nos assistindo, que Deus abençoe Jaguaribara, que eu creio que também está tendo esse trabalho maravilhoso Aleluia, vamos louvar a Deus Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristezas eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Das garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Aleluia, quantas vezes coração quebrado Mas Jesus ele chega e conserta, aleluia O terrível espinho do pecado eu pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou É isso aí irmão Donato E aí irmão, é verdade que Jesus conserta coração? Conserta Essa é uma maneira boa de cantar Então está ligado conosco aqui a Robinha Paiva, você conhece a Robinha Paiva? Minha Paiva, minha esposa né? A Neuma Paiva, os Paiva estão tudo ligados aqui conosco A esposa do meu companheiro Dean, era para Dean estar tocando comigo aqui hoje Mas ele não quis gente, o bicho me deixou sozinho no playback, não quis cantar comigo, tocar Mas ele está aqui né, ele está aqui juntamente conosco Então, vocês já escutaram que Derlan falou que ele começou a cantar em São Paulo E ele começou a cantar em dupla Mas por que você está cantando solo hoje? Rapaz, a história é bem longa Aconteceu vários empecilhos, a gente tinha o empresário, tinha tudo, a carreira estava indo bem né Mas aconteceu algo, o cantor que cantava comigo separou, aí a gente ia acontecer outras coisas E eu decidi a seguir carreira solo, ele também segue carreira solo, está no Paraná E a gente continua sendo amigo, mas Deus me trouxe para o nordeste do Ceará e levou ele para o Paraná, Campo Mourão E cantar ainda é a sua maior paixão ou tem uma paixão maior do que cantar? A minha paixão maior do que cantar primeiro é Deus né, segundo a minha esposa A mulher que eu amo, mas assim, cantar hoje como um trabalho para a gente sobreviver Eu acho que é a melhor coisa, assim que eu titulo como um dos melhores trabalhos que eu acho que o ser humano pode ter hoje É cantar, adorar a Deus, é muito bom Muito bem, mas você falou que você tem uma esposa, mas você não disse como é constituída a sua família? Só uma esposa, tem filhos, como é que é? Como é a família de Derlampaiva? A família de Derlampaiva, são em quatro pessoas Eita, está crescendo Começou só em dois agora, eu e minha esposa né, Robinha Paiva, também o Arthur Caleb E agora o mais recente né, que está com oito meses, que é o Pedro Barucchi Uma benção, apaixonado por mim, quando ele me vê cantar ele já fica, sabe, uma benção Então ele deve estar pulando nesse momento, então nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, louvando, cantando E vamos de louvor, abraço Robinho, beijo, te amo meu amor Eu comparo a vida de um homem sem Deus Uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Tudo é tristeza, tudo é solidão Se o viver é triste, tão cheio de dor Seus dias turbados, sem consolação Assim é a vida de um homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar É isso aí meu querido Deus abençoe a sua vida Vem abençoar Jaguaretama Aleluia que tem nos apoiado Já fui um perdido pelo mundo afora Eu não tinha paz nem consolação Cheio de problemas, tão desanimado Meu viver tristonho, triste solidão Hoje eu sou um crente Já não vivo ao léu Tenho meu caminho que vai pra cião Assim vou cantando, almejando ao céu Já não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento levar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Assim é a vida de um homem sem Deus Assim é a vida de um homem sem Deus Pobre e miserável, só pensa em pecar Aleluia! Aleluia! Aí Derlampaiva, vamos sentar um pouquinho? Vamos sentar um pouquinho aqui Pra começar, continuar aqui com A nossa conversa, o nosso papo legal aqui Com os fãs aí, os familiares, os amigos Do Derlampaiva, o cantor Derlampaiva Que está aqui, esta noite aqui, cantando E nós já estamos conhecendo um pouquinho Da história de Derlampaiva Então agora que você canta sozinho Que está cantando solo Eu quero te perguntar Você canta gospel? E você já foi, você já cantou no secular? Ou você iniciou cantando exatamente música gospel? Eu, assim, eu comecei cantando gospel já Já fui pra igreja já um pouco, já tarde E aí Deus me chamou pra esse negócio, né? Que é cantar, adorar a Ele Eu já tinha meus 20 anos quando eu fui pra igreja 18 anos, desculpa E aí Deus fez essa coisa linda que foi me dar o dom do louvor Eu sempre quis cantar Quis cantar forró até Mas as portas não se abriam Porque eu não sabia cantar, gente Olha, mas aí Deus, Ele me fez uma promessa E eu, através dEle, a gente começou a adorar Em casa Fui muito criticado, sabe? Mas Deus, Ele foi preparando A gente nunca estudei música Sou leigo em música Meu maestro Dean, rapaz Dean Bezerra Dean Bezerra Já bateu em mim Maestro de Derlampaiva É meu maestro Ele que tem me botado na linha Tem apanhado muito Mas estou aprendendo Eu queria Depois eu vou perguntar a ele, viu? Mas é muito bom Que ele puxa na orelha Bem direitinho Quando precisa, né? Então São um público bem diferente, né? O público gospel e o secular são bem diferentes Mas Como você nunca cantou no secular Depois você vai responder essa pergunta depois Se você foi convidado pra cantar no secular Mas agora não Agora não Só mais tarde Nós vamos conhecer Um pouquinho do Derlampaiva Em relação aos gostos dele Eu vou perguntar aí Com a palavra você vai responder Depois nós vamos continuar louvando, né? É... Uma cor Preto Um alimento Um alimento Agora O meu alimento preferido Cuscuz Aí Cuscuz é bom Cuscuz Ele é bom de todo jeito Uma fruta Fruta Mamão Um esporte Pode falar Pode falar mesmo Pode falar Futebol Meu esporte Um amor Minha esposa Um sonho Um sonho Sonho Rapaz, o meu maior sonho É... Artístico É ser reconhecido como cantor Reconhecido Mundial Olha o sonho do cara Quero ser reconhecido mundial Quem sabe Deus, né? Deus pode fazer isso Os amigos também podem nos ajudar Compartilhando essa live agora mesmo Você pode ajudar Porque com certeza Essa live Vai alcançar milhares de pessoas Pode alcançar até fora do país Porque estamos em plataformas digitais É coisa que chega longe, né? Com certeza E agora... E outra coisa, Magão Que está mais fácil Com o apoio da Lei Aldi Blanc Olha... Agora ficou fácil Agora é mais fácil Meu sonho se realizar, né? A Lei Aldi Blanc Prefeitura Municipal de Jaguaretama Com esse apoio, né? Maravilhoso Esse apoio Então... Esse é um pouquinho Isso Tem mais Mas nós vamos louvar Vamos cantar mais E depois nós vamos devagarinho Contando a história do Derlan Pai Está conosco aí A Mariana Araújo Aí está conosco aqui também Um abraço para Mariana Josinete Pai Josinete Peixoto Josinete, um abraço E um amigo seu Que talvez você ainda lembre dele João Pereira João Pereira Um abraço, meu amigo Que Deus te abençoe Você mora no meu coração, viu? Isso aí Então vamos continuar Vamos continuar cantando Que tem mais história, hein? Fica aí Vamos cantar essa aqui junto aqui Então vamos lá Eu só não sei cantar Mas eu vou ficar junto Vamos ficar aqui Vamos ver se sai alguma coisa sentada É isso aí, Mago Quando Jesus estendeu as suas mãos para mim Eu era um pobre perdido Agora não é mais Agora não é mais Agora não é mais Caminho, né? E vamos de louvor e adoração Ao nosso grande Deus A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era pobre perdido Pecador Mas Jesus transformou Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre perdido Eu era pobre perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Esse Jesus é bom, Mago Ele é bom demais Isso aí Agradecer aqui a cultura Glória a Deus Tem aberto essas portas Pra que venha mostrar os talentos de Jaguaretama Para todo o Brasil E aqui Ele canta Jesus Isso Um abraço pra você internauta que está nos assistindo Agora me regozijo Desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com Ele estou liberto Do perigo e do mal Desde que estendeu as suas mãos para mim Quando Jesus estendeu as suas mãos Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Eu era pobre perdido Eu era pobre perdido Sem Deus e sem Jesus Quando Ele estendeu as suas mãos para mim Para mim Para mim Para mim Que a gente sempre canta os louvores Que a gente sempre canta os louvores também deles E que Deus tenha abençoado também Para Então o que que você conhece Verdadeiramente do mundo gospel Como é o mundo gospel mesmo Qual é a grande diferença Desse mundo gospel Para o mundo secular Em relação a parte musical Que foi o que você escolheu Você escolheu a cantar Nesse mundo gospel Por que? Porque é menos cansativo Eu quero parabenizar todos os cantores seculares Que são grandes artistas do Brasil e do mundo E eles muitas vezes são até criticados Por esse trabalho que é digno É um trabalho que leva o pão de cada dia para seus lares E assim O mundo gospel O bom do mundo gospel É bom porque a gente não se cansa tanto A gente vai ali A igreja Faz o nosso trabalho E volta para a nossa casa E eles não Eles passam a noite inteira Para ganhar o pão de cada dia E aí veio essa pandemia E tirou esse privilégio Do artista brasileiro Do cantor Do tocador Do músico Do bigu também Mas aí Agora chegou o governo Federal E está abençoando Com esse projeto Isso é muito bom Esse é um mundo novo Totalmente novo Onde todas as profissões Precisam se adaptar A uma nova realidade Então essa Tem afetado a todas as profissões Então temos que inovar Então essa É uma das maneiras Usar exatamente As redes sociais Para divulgar esse trabalho maravilhoso Não é isso? Então vamos De louvor Não é isso? Vamos cantar Vamos cantar E vamos oferecer especialmente Para todos que estão Aí conosco Ivan Paivo Jafé Sales Está assistindo conosco Aí juntamente A Francisca Eliane Lima Estão todos conosco aí Isso aí Um abraço para todos vocês Que estão aí Nos assistindo Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos ficar de pé né? Vamos ficar de pé E vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Porque Ele merece Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova Que me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E o mar nos seus limites E o mar nos seus limites Eu me sinto tão seguro No seu colo No seu colo O altíssimo Não há ferroio Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura E escudo para os que nele crer Não há ferroio Não há ferroio Não há ferroio Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Que fiquem de pé diante de nós Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura E escudo para os que nele crer Aleluia Aleluia É isso aí 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 Nós temos parado os trabalhos Nas igrejas E a gente trabalha terceirizado Fazendo o trabalho que a gente faz E vai ganhando o pão de cada dia Cada dia a gente vai ganhando Conquistando o nosso ganha-pão Tem uma diferença muito grande Em relação a show ou a apresentação Para você participar de um evento na igreja Existe uma agenda fixa de preço Ou é bem diferente do mundo secular? É diferente A agenda de preço Para nós que somos cantores gospel É diferente Porque normalmente a gente deixa Ao dispor do contratador Da pessoa que vai nos contratar E aí o que a gente merecer A gente recebe E a gente recebe de coração Se for um real, dois reais, três A gente recebe Porque a gente adora a Deus E ama cantar Então há uma diferença Canta por amor a profissão E canta por amor a Deus A Deus Essa faz toda a diferença E nós vamos continuar adorando Vamos continuar cantando Vamos adorar a Deus Vamos mandar alô Tem alô aí pra alguém É isso aí Vou levando a vida Assim como Deus nos chamou Vou andando por aí Levando a vida Sempre pronto para mais um dia Um desafio bate a porta E nunca pede pra entrar Entre choros e palavras Entre choros e palavras Pensamentos que mentiram a calma Faço sempre uma oração Peço pra Deus a direção Vales e deserto Querem sempre me tragar Vales e desertos Posso estar chorando ou sorrindo Eu só te peço Deus Me dá força pra lutar, enfrentar Cara a cara essa vida que só quer me intimidar Dizendo que eu perdi Mas eu vou deixar me levar Pelas coisas desse mundo eu vou abandonar o meu passado Eu quero ser feliz Oh, aleluia! Eu quero é ser feliz, Marcela Falecidas, velhos Querem sempre me entregar Um guerros que só vem tirar a paz Vou tirando as pedras do caminho Ou se está chorando ou sorrindo Eu só te peço Deus Me dá força pra lutar, enfrentar Cara a cara essa vida que só quer me intimidar Dizendo que eu perdi Mas eu vou deixar me levar Pelas coisas desse mundo eu vou abandonar o meu passado Eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz, eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz, eu quero é ser feliz Eu quero é ser feliz, eu quero é ser feliz Levando a vida É isso aí, meu irmão Que naquele dia eu irei ter paz E felicidade maior É ter Jesus na minha vida Isso é maravilhoso Felicidade Eu quero saber ainda da sua história Como você chegou Como você chegou aqui No Nordeste Especificamente aqui Em Jaguaretama E como você continuou Com a sua carreira solo Eu cheguei em Jaguaretama 2016 Dia 27 de julho De 2016 Solteiro ou casado? Casado Eu vim buscar a mulher aqui Vim de São Paulo Busquei, casei, levei embora Voltei com ela Já trazendo o filho O Arthur Caleb E aí Dei início O ministério de louvor e adoração Ao nosso Deus E estamos aqui hoje De pé Porque Jesus tem nos sustentado Maravilha Chegou aqui E hoje já tem uma família Constituiu uma família Isso graças a Deus E também Eu quero fazer menção aqui Juntamente com você Que é o trabalho O trabalho da nossa Da Bárbara Né? Nossa Secretaria de Cultura Que tem feito um trabalho Belíssimo aqui A frente dessa Secretaria E ajudando Nesse trabalho Nesse trabalho aqui O que está acontecendo São os guerreiros E assim A gente tem que parabenizar Eles pelo trabalho Belíssimo Que eles tem feito Né? E a Bárbara E a Bárbara E a Bárbara é uma vitoriosa Porque ela é casada com Jesus Então você tendo Jesus na vida Tem tudo E ela tem a Jesus como marido Aí ninguém segura Não É verdade Então vamos Vamos Continuar adorando o Senhor E depois Depois desse louvor Você vai contar A sua história Que em Jaguaretama Né? O que Deus tem feito Na sua vida Quais foram as transformações Que aconteceu na vida Do cantor Derlan Pai Esse louvor Irmão Nato Tem por título Para onde eu irei Do cantor Anderson Barone Né? É um cantor Que eu sigo sempre Canto os louvores É uma benção E aqui a pergunta Para onde eu irei? Né? Essa pergunta é boa Sem o Espírito de Deus Quem é que sabe Para onde vai? É Vamos adorar a Deus Né? Vamos cantar Mais uma canção Aleluia Não adianta Tentar fugir do Deus Todo poderoso Não adianta Nem tentar Fugir do nosso Deus Ele sempre está Seguindo Todos os passos meus Esquadrinha o meu andar E o meu deitar Sabe a intenção Do pensamento Mesmo antes da palavra Da minha boca Então sair Tu já sabes e conhece O que eu vou dizer Seu conhecimento Para mim é tão maravilhoso Para que eu possa atingir Para onde eu irei sem teu Espírito Para onde eu fugirei da tua face Se os meus ossos Se os meus ossos não te foram encoberto Quando no oculto eu fui formado Nos raios e trovões Eu ouço sua voz Tu governas o universo Tu governas o universo A cada um de nós É por isso que Davi E assim cantou Para onde eu fugirei de ti Se eu subir ao céu E da sua presença E da sua presença Fugir pra onde Oh, como é bom te louvar, Jesus Um abraço Para o meu irmão Ildemar Lá em São Paulo Está nos assistindo agora Meu irmão, um abraço Te amo A irmã Cleciane também Um abraço Para onde eu irei sem teu Espírito Para onde eu fugirei da tua face Oh, Deus Se os meus ossos não te foram encoberto Quando no oculto eu fui formado Nos raios e trovões Eu ouço sua voz Tu governas o universo E a cada um de nós É por isso que Davi E assim cantou Para onde eu fugirei de ti Se eu subir ao céu Tu aí estás Se eu tomar as asas Da água e voar Se na profundeza Fizer minha cama Tu aí estás também Se eu disser para as trevas Então me encobri A noite será dia Em volta de mim Mesmo que eu queira Fugir da sua presença Oh, Deus Fugir pra onde Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja Essa pessoa que está nos ouvindo agora Deus está tocando no coração dela E ele está recebendo Jesus na sua vida E que Deus vai abençoar E as portas vão se abrir Essa pandemia Irmão Nato Eu creio que em nome de Jesus Vai passar E nós vamos poder trabalhar Para a glória de Deus Verdade Então agora Agora você vai falar um pouquinho da sua vida Aqui em Jaguaretama Você falou que Iniciou em São Paulo Veio aqui para Jaguaretama Constituiu uma família Então conte Para todos que estão nos ouvindo Que estão nos assistindo Como é a sua vida Do cantor da Erlampaiva Aqui em Jaguaretama A vida do cantor da Erlampaiva Aqui em Jaguaretama Não tem sido fácil Não tem sido fácil Eu até assim Me admiro irmão Porque muitas vezes A gente se sente tão pequeno Um certo irmão Quando eu cheguei Eu acho que ele não me conhecia direito ainda Ele ficou assim Me fez a pergunta Mas rapaz Eu não acredito que você vai vir morar em Jaguaretama Aí eu olhei para ele assim Eu falei assim Irmão você me conhece Até assim Porque ele achava que eu era um cantor Sabe aqueles cantores Como Gerson Rufino Cantou já Mas não Erlampaiva iniciando a sua carreira E assim com as dificuldades Que nós temos no dia a dia Irmão Nonato Enfrentando esse solzão Essa vida difícil aqui Mas Deus ele tem estado conosco Não tem sido fácil Mas Deus está conosco Veja a diferença Esse lá no sudeste No frio De repente está no nordeste Quente aqui em Jaguaretama Muito quente Mas continua Quente Está feliz aqui em Jaguaretama Estou feliz Muito feliz E hoje eu estou realizando um sonho Irmão Ricardo Chaves Nosso amigo Está ali Nos assessorando Eu assim Eu realizo um sonho Através dessa live Fazer uma live Para toda a Jaguaretama E todo o território brasileiro Eu creio assim Porque pode chegar É um sonho que eu sempre tive A gente vinha ensaiando Para fazer as lives Nessa pandemia Mas não deu certo Aí agora Vem aí Aude Blanc A lei E nos abençoa com a live E Deus sabe todas as coisas E eu estou feliz Por estar realizando Esse sonho De fazer essa live Para que toda a Jaguaretama Venha conhecer Derlampai E todo E essa live vai Jogando aí na internet Vai aumentando Cada mais pessoas Vão visualizando E vão conhecer O Derlampai Então Vamos aproveitar Vamos aproveitar E mostrar O talento Que Deus te deu O dom que você tem Pronto Então vamos lá Ele agora vai Vamos cantar Dois Dois louvões em sequência Eu vejo se eu aguento A garganta já está caçada Vamos tentar ir E assim Compartilha meu querido Você que está nos assistindo Compartilha com seu amigo Convida o seu amigo Para vir assistir a live Que vai nos ajudar Vai nos ajudar A crescer ministerialmente Vai ajudar a cultura De Jaguaretama E todos vão ver Que em Jaguaretama Existem artistas Profissionais E também Que há pessoas Que são preocupadas Com esses artistas Que estão ajudando Estão exatamente junto Ajudando Muitos que estavam esquecidos Pode soltar Solta Agora vai Vamos nos animar Pode soltar Vamos adorar Barrabás Barrabás O pranto O pranto molhando Meu rosto E eu revendo Meus pecados Me vi num beco Sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali Desesperado Chegou um soldado Quebrou as correntes E falou E falou Pra mim Você vai se livrar Da morte É seu dia de sorte Você pode ir Olha o que ele disse assim E ele disse Vai em paz Você não tem mais nenhum Motivo pra ficar Sabe por quê? Outra pessoa vai morrer Em seu lugar Eu era o criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo soldo E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Jesus era a verdade Eu estava em plena guerra E ele trouxe Minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era Barrabás Aleluia É isso aí Um abraço para o meu irmão Amigo Flavinho Lá no Luiz Ferreira Um abraço meu querido Sua família também Deus abençoe Eu sofrendo ali Desesperado Chegou um soldado Quebrou as correntes E falou pra mim E ele disse assim Você vai se livrar Da morte É seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai morrer em seu lugar Eu era o criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E Jesus sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira Jesus era a verdade Eu estava em pleno A guerra E ele trouxe Minha paz Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás Aleluia Jesus é fiel Vamos adorar o Senhor Com mais essa canção Porque Jesus é bom Pode saltar bem Não morreria Essa é pra você Escute aí Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra E peleja por você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Aleluia Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha E nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra E peleja por você Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Não desiste não Quem tem a fé A fé de Abraão Levante os seus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Aleluia Quem tem promessa de Deus Vence o mal Essa é a promessa verdadeira Essa é a promessa boa Vamos sentar um pouquinho aqui Para nós continuarmos conversando um pouco Para que você possa conhecer O Derlan Pai Mas vamos mandar um alô especial aí Para as pessoas que estão aqui conectadas Viu? Nós temos aqui o Benigno e Ana Paula Irmã Anjinha Zé Maria Mandar um abraço aqui especial Irmão Benigno e Ana Paula São meus pais na fé também Um abraço para vocês meus irmãos Eu sei que vocês gostam Da nossa música Do nosso louvor Verdade Então saiba que nós te amamos Eu te amo Amo vocês Vocês sabem disso Um abraço especial para vocês Aí tem aqui o presbítero Paulo César Também que está ligado aí conosco Paulo César Se não me engano ele é de Jaguaribe Sabe quem está também? O Carlos Alperes O missionário do Carlos Alperes Um abraço meu irmão Para você que está ligadinho aí Irmão Carlos Missionário Deus abençoe Aí eu quero ver se você conhece Esse rapaz aqui Erivaldo Silva Ele disse Meu amigo Derlampaiva Estou vendo aqui De São José da Coroa Grande Parente meu Pernambuco Está lá em Pernambuco Ligado aqui nesse momento Olha que coisa boa Um abraço Erivaldo Deus abençoe você E toda a sua família E a pergunta que não quer calar agora é Derlampaiva Já foi convidado para cantar no circular? Já Já fui convidado E aí? E aí que eu não tive coragem De largar o Jesus Que eu sirvo Para cantar no circular Não por querer ser melhor Ou ser merecedor Ser melhor que um cantor secular Não, jamais Mas por eu ter decidido E escolhido E ter sido chamado por Deus Para este Ministério do Louvor E Recebi propostas Em São Paulo Quando eu morava lá De um empresário Que eu vou cantar uma música Irmão Nonato Agora Depois dessa sua pergunta Em cima Dessa proposta Poxa, muito bem Muito bem Então são propostas Que São propostas boas, né? Isso Foi muito boa a proposta Financeiramente Financeiramente Rapaz Eu Eu ganhava um salário mínimo Na época Se eu não estou enganado Era 724 Mais ou menos E aí eu recebi Esse empresário Ele viu Meus louvores No Youtube E aí Me ligou Tinha meus dados Meu telefone Ele me ligou E aí ele me fez Uma proposta mesmo Boa, rapaz Uma proposta boa Financeiramente Era muito boa E aí quando eu disse Para ele Que Ele perguntou Quanto eu ganhava Eu falei E aí ele Ofereceu Quatro vezes mais Quatro vezes mais Olha O salário que eu ganhava E eu Eu na mesma hora Eu rejeitei Aí ele ficou bravo Comigo Ele ligou o telefone Na minha cara Mas eu disse a ele Mas eu De Jesus Eu não deixo Eu vou ficar com Jesus Essa é a diferença De você ter um propósito De vida Você saber O que você quer Porque sabemos Que o dinheiro É necessário Mas ele não traz A felicidade O bom é você ser feliz Então você está Trabalhando no local Onde você se senta feliz É melhor ganhar menos E ser feliz Do que ganhar muito E ser infeliz Você concorda com isso? Isso Então Temos ligado conosco Tem que ter essa lua Aqui que esse pessoal Luiz Ferreira Dizem que estão Todo mundo ligado aqui Dizendo que estão Todos assistindo Aqui na congregação Luiz Ferreira Está todo mundo Ligado Coisa boa Isso é muito bom Um abraço para vocês Meus irmãos Minha família Também ali Luiz Ferreira Família Paiva Muito grande a família Uma benção Todos são Levita da casa do Senhor Então um abraço Para vocês aí O Flavinho Toda a sua família Então nós vamos Você vai Que Deus Que Deus abençoe Meu querido Você e toda a sua família Aí no Luiz Ferreira Né A comunidade do Luiz Ferreira E aí Assim Magão Muitas vezes A gente como Adorador Como cantor E as pessoas Pensam que nós Somos super Homem E não existe Super homem Existem momentos Que nós Como cantores Queremos desistir Desistir Né Porque Enfrentamos Dificuldades Que Desejamos Até desistir Mas aí Existe algo Mais forte Que é o desejo De cantar De adorar A Deus Que aí nos motiva A caminhar São muitos momentos Difícil E as vezes Quando você acha Que está bem Também aparecem As críticas Quando você Está triste De repente No lugar de alguém Estender a mão O que as pessoas Fazem Colocam a crítica Para tentar derrubar E as vezes A gente está ali Na beira do abismo Para cair Aí faz É empurrar Mas Vamos fazer a diferença Né O nosso amigo Que está triste Desanimado Que você Amigo Chegue nele Dê uma palavra Para o seu amigo Abrace ele Diga que o ama Não é feio você dizer Que ama seu amigo Não é feio você dar um abraço No seu amigo Né Um abraço De um amigo Irmãos As vezes Meu querido Você está triste Chega triste Até mesmo Passa a noite Numa farra No outro dia Você está triste Está angustiado Aí chega um amigo seu Ao invés de te dar um abraço Te dar um empurrão Não Quando você vê seu amigo assim Abrace seu amigo Diga que ama Levante ele E que ele vai vencer Viu Não deixe seu amigo Triste Abrace seu amigo Né Excelente Temos que fazer isso Porque Quantas pessoas As vezes Estão chorando No velório Porque Seu amigo está lá E não teve oportunidade De dizer isso É muito importante Que você Abre a boca E diga mesmo Eu te amo Expresse o seu sentimento Aproveite a oportunidade Eu creio nisso Então aí o irmão Cristiano Está mandando aí Está dizendo que Deus Abençoe grandemente Darlan Paiva Amém Irmão Cristiano Um abraço Então agora Nós vamos Você vai cantar Essa canção Que você disse Que tinha cantado Que é exatamente Sobre isso Quando você Foi convidado Isso quando eu convidei Eu disse Solta o playback Querido Eu falei mais ou menos Assim pra ele Viu que vai estar Escrito nessa canção E ele não gostou Viu Vamos lá Vamos Vamos ficar de pé Vamos adorar esse Deus O ritmo é bom Vamos nós Certo dia eu estava passando momentos Momentos difíceis Pensando naquela situação Meu telefone tocou Quando eu disse alô Fiquei muito surpreso Ao saber que ligava Me dizendo Eu tenho uma grande proposta Para lhe fazer Você é talentoso Mas infelizmente Ninguém reconhece Pelo tanto que canta Não era pra estar Nesta situação Tenho muito dinheiro Sucesso e glória Pra lhe oferecer Eu lhe disse Não quero perceber Que ele não quis entender Me perguntou Por que eu lhe disse Assim De Jesus Eu não deixo De Jesus Eu não deixo Não De Jesus Eu não deixo Pode o vento soprar Pode o mundo virar De Jesus Eu não deixo De Jesus Eu não deixo Não De Jesus Eu não deixo Pode o mundo virar De Jesus Eu não deixo É isso aí Irmão Nonato De Jesus Eu não deixo Pode soprar o vento Aleluia Mas ele não lá Por mais que esteja difícil com essa pandemia, mas eu não largo, meu Jesus Certo dia eu estava passando momentos, momentos difíceis Pensando naquela situação, meu telefone tocou Quando eu disse alô, fiquei muito surpreso ao saber que ligava Me dizendo eu tenho uma grande proposta para lhe fazer Você é talentoso, mas infelizmente ninguém reconhece Pelo tanto que canta não era pra estar nessa situação Tenho muito dinheiro, sucesso e glória pra lhe oferecer Eu lhe disse não quero perceber que ele não quis entender Me perguntou porque eu lhe disse assim De Jesus eu não deixo, de Jesus eu não deixo, não De Jesus eu não deixo, pode o vento soprar, pode o mundo virar De Jesus eu não deixo, de Jesus eu não deixo, não De Jesus eu não deixo, pode o vento soprar, pode o mundo virar De Jesus eu não deixo, de Jesus eu não deixo, não De Jesus eu não deixo, pode o vento soprar, pode o mundo virar De Jesus eu não deixo, pode o mundo virar De Jesus eu não deixo, eu não deixo meu Jesus Aleluia, essa foi a resposta que eu disse pra esse camarada Que queria tirar, foi boa, não foi o Nonato? Eu respondi direitinho pra ele Até hoje Você se arrependeu ou você continuou com a mesma convicção? Continuo, como eu falei, por mais que às vezes a gente fraquinho Quer desistir de algo que, algumas tristezas, alguns empecilhos, algumas dificuldades Mas a gente sabe que quando a gente é chamado pra aquilo ali Não adianta se desviar, não adianta se desviar pra um lado e pro outro Porque Jesus, ele, que é a gente, nos pés dele mesmo, né? É verdade, você continua Firme, isso Com o mesmo amor Mesmo amor Antes ou aumentou agora? Hoje aumentou porque, assim, a experiência, ela muda muito, né? Assim, muda algumas coisas e melhora em outras, né? E hoje, a cada dia a gente se firma mais Porque as dificuldades nos fazem segurar mais, né? E, assim, o tempo que a gente passa A gente não consegue mais querer voltar atrás Não adianta, né, irmão Nonato? Verdade, graças a Deus por isso Eu quero te perguntar, antes desse louvor, mais uma pergunta Quem é que te ajudou nessa... Quem te ajudou mais? Quem te puxou mais na sua orelha? Na hora que você errava Você vai dizer duas pessoas Um homem e uma mulher Só basta os dois que perturbou mais Que ajudou mais Que puxou na orelha Que criticava, mas era sempre crítica Pra ajudar Eu vou falar primeiro da minha esposa, né? Quem me motivou e quem, assim, o motivo de estar de pé É minha esposa e meus filhos hoje E minha mãe também, porque ela Sempre que a gente fraqueja um pouquinho Ela sempre tá por ali, né? Nos apoiando Mas a minha esposa, ela tem sido sempre, assim, ajudadora, né? Tem nos fortalecido e nos motivado E agora o camarada que Que sempre puxa a minha orelha Né? Quando um momento difícil Sempre tá do meu lado Por mais... Eu até, assim, admiro ele Porque ele é crítico demais com algumas pessoas E com... Você também conhece? Eu acho que você conhece Eu tô com medo de falar o nome dele Mas eu vou falar Embora por trás, depois... Isso É verdade Eu vou falar, gente Isso Eu vou falar aqui nas câmeras Sabe por quê? Porque não tem perigo dele me bater em mim Aqui Na frente das câmeras Não sei depois, né? Mas, assim, sempre Num momento difícil Eu sempre ligo pra ele É o Dean Bezerra Ele é meu primo É meu irmão, né? Tenho muito carinho Ele sabe disso Tenho muito respeito Minha mãe, às vezes, diz assim Mas, rapaz, você tem paciência demais Você tá impaciente Dean Lhe corrija E você sempre... Isso é porque eu tô aprendendo, né? Se eu soubesse que não Era pra mim a melhora Eu já tinha chutado o pau da barraca Viu, Dean? Não vai bater não Mas você sabe que você mora no meu coração Tem meu respeito Meu carinho Né? Que... Deus abençoe esse rapaz Meu... É o verdadeiro amigo É aquele que na hora que tá errado Ele chega e diz Tá errado Isso Beber mais água Não é amigo Não é amigo Agora eu sei que você já tem feito Você já tem feito a cama bem direitinho, né? Porque quando você chegar em casa Vai tá tudo arrumadinho, né? Porque ontem, hoje, esse farroguinho Quando chega lá a coisa vai tá... Vai tá boa, né? Com certeza Melhor, hein? Melhor Chego já, amor Chego já Tá bem pertinho de acabar Vamos continuar louvando, né? Fiquei aí Então, quem tá conectado conosco Que eu ouvi mais um pouco Já conheceu um pouquinho Sobre o Ternão Pai Agora vamos aproveitar esse tom Isso E vamos agradecer mais uma vez A Prefeitura Municipal de Jaguaretama Pelo apoio Que tem dado a cultura E o turismo de Jaguaretama Pra que isso tudo acontecesse, né? Apoiado na lei Aldeblanc E, assim, a gente só tem a agradecer Porque se não fossem eles Eu creio que hoje nós não estaríamos Realizando essa live Ah, irmãos Deixa eu agradecer aqui Uma pessoa também Que de última hora Eu convidei, né? Que esse rapaz aqui Chega mais Nonato Nosso irmão Ele... Do nada eu fiquei me perturbado Como que eu ia apresentar essa live Pensei no Ricardo Chaves Mas ele já tinha compromisso Eu fiquei quase invejando Quando eu vi ele apresentando aqui O primeiro cantor O Júnior Silva E ele fez... Fizeram um trabalho belíssimo Eu acompanhei Só não acompanhei o finalzinho Porque o Presto tava preparando o repertório Mas, assim, eu fiquei... Sabe? Maravilhado com a apresentação dele, né? Que é ali por trás das câmeras E apresentando um trabalho lindo Gostei demais As músicas cantadas pelo... Pelo Júnior Silva Foi, assim, um repertório muito bom Um repertório antigo Mas um repertório bom Gostei demais Que Deus abençoe Ricardo e toda essa equipe maravilhosa E aí eu lembrei do irmão Nonato Né? Pois é, não sei porquê Eu lembrei dele e disse Rapaz, eu acho que é o cara bom pra estar comigo lá Porque eu sempre tô nos trabalhos dele A gente sempre tá junto aí fazendo Né? Esses trabalhos sociais Beneficiando pessoas carentes, né? Na cidade Levando ali o... O ID ali em meio... O nosso trabalho E aí Deus tem abençoado Se não vou chamar o irmão Nonato É de última hora Mas quem sabe dê certo, né? E deu Muito obrigado, meu irmão Que Deus abençoe Amigo e irmão é pra isso Amém Acho que tá louco Estamos aqui Então Eu quero dizer que essa pandemia vai passar Com certeza Tudo vai passar Tudo vai passar E a vitória vai chegar Então vamos de música Vamos Vai passar Vai passar Isso Aleluia Vai cantar Tem uma palavra pra você Não desanime Creia Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você só conseguia chorar Mas olha Deus entende o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Aleluia E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Pra sua alma Oh não Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Porque Ele diz pra você que vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar Aleluia Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Aleluia Creia Creia que vai passar Essa pandemia vai passar Aleluia Eu creio que vai passar Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo E Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo E Ele está enviando o consolo Pra sua alma Enxugue agora as lágrimas do rosto E tenha calma Glória a Deus E vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Mas não se desespere Pelo amor de Deus Eu sei Vai passar Glória a Deus Vai passar Tem mais né irmão Nunata Tem mais Com certeza né O tempo Já está acabando né O tempo Está acabando Mas você que está conosco ainda Ainda tem mais E tem mais Derla Paiva aí pra você Tem aqui Débora Débora Paiva Conhece de algum lugar? Conheço Débora Paiva Uma grande levita também Ela disse que quer desafiar você depois Pra ver quem canta mais Ah eu não tenho coragem Não desafio não porque A menina canta muito É uma benção viu É uma benção É com certeza Filha do De Ambezerra Então vamos continuar É talento grande Vamos continuar aí louvando o Senhor Vamos aproveitar esse momento Como você falou já no início É um sonho Um sonho Que você tinha É bem interessante Débora Paiva Como você já cantou hoje Sobre esse Deus maravilhoso Veja como é interessante as coisas de Deus Você montou uma banda Você ensaiou Você se preparou Ficou muito bom Você marcou a data Isso Mas não aconteceu Não aconteceu Deus ele sabe né Todas as coisas Eu estava até comentando com a minha esposa Preparei roupa Preparei tudo Eu ia estar com a roupa da minha live Com a banda que eu mandei Mas eu disse assim Rapaz É diferente Essa aqui é especial Essa aqui eu vou diferente Vou deixar para Vai para frente Com certeza Aí eu disse assim Vamos lá Deus ele sabe todas as coisas Ele preparou esse momento né Estamos sendo aqui Abençoado né Com a Com a prefeitura Né O Nosso governo né Federal também está nos abençoando Então Magão Só temos que agradecer a Deus Aproveitar Aproveitar essa oportunidade E vamos louvar e mostrar o talento Que você tem E essa canção que eu vou cantar Eu Eu ensaiei muito Pouco Mas é muito lindo Eu creio que Deus vai honrar E a gente vai 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 passar Porque Essa canção O título dela diz assim Conte comigo Olha que coisa forte Isso é bom Deus vai falar Diretamente com Você que está nos assistindo Né Você também que está ouvindo Através da Da rádio Não sei Rádio Que está divulgando É Com certeza Deus vai falar Com você Diretamente Eu acredito Eu acredito Que o seu dom Pois vamos Que Deus te deu É para isso Vamos adorar Então vamos lá Quem está conosco também É a Taciana Feitosa Está aqui Conosco aqui Assistindo Um abraço Taciana Deus te abençoe Então vamos de louvor Mais uma canção Cantou Alias Silva Esse Deus é muito bom Eu ouvi Tua voz Me chamar Estou aqui Estou aqui E quero Te ajudar Quero Saber Quem sou É só Olhar Para as minhas mãos E encontrar As marcas Dos cravos cruéis Que furaram também Meus pés E o sinal Da lança Que em meu lado Gravou Gravou Estou Aqui Conte pra mim O teu problema Mas conte agora E eu vim pra mudar O rumo De tua história Saia desse vale Sinta a minha glória Eu não quero ver você Sofrendo assim Para esse problema Eu coloquei o fim Eu morri na cruz Pra te libertar Enviei meu anjo Para te guardar Toma essa espada Enfrenta o inimigo Oh não tenha medo Eu estou contigo Cante o hino novo Que eu te dou agora Declare comigo A tua vitória Sou eu quem te falo Sou o teu Senhor Venha me louvar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Estou aqui Conte pra mim O teu problema Te empresto O meu ombro Aleluia Conte comigo E eu vim pra mudar O rumo De sua história Saia desse vale Sinta a minha glória E eu não quero ver Você sofrendo assim Para esse problema Eu coloquei o fim Eu morri na cruz Pra te libertar Enviei meu anjo Para te guardar Toma essa espada Enfrenta o inimigo Oh não tenha medo Eu estou contigo Cante o hino novo Que eu te dou agora Declare comigo A tua vitória Sou eu quem te falo Sou o teu Senhor Venha me louvar Com muito amor Com muito amor Com muito amor Aleluia Estou aqui Eu te entendo Aleluia Aleluia Como diz a gíria Tem o pavio curto Como é o Derlan Paiva Na sua personalidade Derlan Paiva É pavio curto É esquentado É esquentado Quem me vê Algumas pessoas Já puderam Tiveram o desprazer De ver A minha 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 zanga E falo assim Rapaz Quem vê cara Não vê coração Porque quem lhe conhece Não diz que você é tão zangado Mas é porque A gente Como uma nova criatura A gente aprende A lidar um pouquinho Com o nosso gênio A gente as vezes É um pouquinho estressado Mas a gente vai aprendendo A dominar Aí tem hora que o homem São situações Que provocam reações Diferentes Não é isso? Então Tem Sempre tem assim Coisas que mexem demais Pisa demais No calo E o cara se estoura Mas Jesus é bom Eu não vou perguntar a ele O que é que ele não aguenta De jeito nenhum Porque senão vocês vão Ver a paciência Ficar triste Pode vocês ficar triste comigo Eu não quero deixar vocês tristes não É verdade Eu já vou encerrar a live Já está dando o meu horário Para vocês quererem mais Aí se vocês quiserem mais Vocês podem fazer pedido Que a gente faz uma live Particular E a gente venha Adorar cantar Juntamente com vocês E o Derlan Paiva Sempre está cantando Nas ruas de Jaguaretão Poucas pessoas sabem Mas geralmente é nas terças-feiras Às vezes está Aí pela rua cantando O nome do Senhor Jesus Cantando louvor É bem interessante Então vamos louvar Vamos louvar Que está terminando o tempo Vamos aproveitar Vocês conheceram um pouquinho Aí todos os internautas Vocês que estão em casa Conheceram um pouquinho Do cantor Derlan Paiva Aí cantor gospel Que canta para um público Diferente Para você que está Conosco Esta noite Se isso não for amor Irmão Nonato Né Tão grande amor Verdade Esse Jesus é fio Deixou o esplendor De sua glória Sabendo o destino aqui Estava sol e ferido No gogota Para dar sua vida por mim Se isso não for amor 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 O oceano secou Não há estrelas Não há estrelas no céu As andorinhas não voam ao mar Se isso não for amor 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 O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte Lembrou-se Que ao seu lado está Com amor e ternura Amor Ao paraíso Comigo irá Comigo irá Se isso não for amor 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 O oceano secou Não há estrelas no céu As andorinhas não voam mais Se não for amor, amor, amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Aleluia Amor, amor, amor O oceano secou Aleluia Não há estrela no céu As andorinhas não voam mais Se isso não for amor, amor, amor O céu não é real Tudo perde o valor Aleluia Se isso não for amor Aleluia Aleluia Essa foi difícil não Essa aqui, suei Suou, Darlan Essa foi a última Nós vamos agradecer Acabou o tempo Nós vamos agradecer Está tarde Agradecer especialmente Essa lei De emergência cultural Isso Ao D-Black Especialmente aí A cultura A pessoa da Bárbara A todos A Prefeitura Municipal Que tem esse apoio Nós agradecemos Já agora temos o talento da terra Exatamente Já agora temos o talento da terra Então Eu quero agradecer Porque se não fosse por eles Eu não estarei aqui Fazendo essa live Eu não estava aqui com você Pois é E você não estava aqui Para apresentar Minha história E se apresentar Para todo o Brasil E que Deus Ele abençoe Então nós agradecemos A todos Agradecemos a todos Que estão conectados conosco Darlan fazendo seus agradecimentos E vocês Conheceram um pouquinho Do Darlan Paiva Esse chamado Que Deus tem na sua vida Então Agradecemos a cultura A lei Aldeblanc O apoio da Prefeitura Municipal De Jagoretama E a Secretaria de Cultura e Turismo Apoiando o governo Do Estado Federal Ministério do Turismo É isso aí E até a próxima Não é isso? Isso Um abraço Também A Secretária Bárbara O seu esposo Marcos Junglas Que se empenhou Conhecido como Jesus Isso Se empenhou Para que isso acontecesse Então Que Deus abençoe O governo Que nos Proporcionou Esse momento Para que nós Pudéssemos ser Abençoados Com esse trabalho Então aqui Ficam meus agradecimentos Um beijo Para todos vocês Que ficou até aqui Nos assistindo E aguentou Derlampaiva Adorando a Deus Aqui Então um abraço Um beijo No coração de vocês Mais um Vai cantar mais um Vamos cantar mais uma canção Aleluia Hoje eu descobri Que sem o seu amor Eu morreria Hoje mesmo Então eu vim aqui Trazendo os meus pedaços Olha O que sobrou De mim Eu sei que o culpado Outra vez fui eu Fiz tudo errado E o que era lindo Se perdeu Me ajuda outra vez Senhor Me dá de volta O que é meu Me ajuda Me ajuda Deus Me dê mais uma chance Não me deixe Não me deixe só Não me deixe só Quero ser melhor Que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Melhor que antes Aleluia Me ajuda Deus Pois eu quero ser Senhor Melhor que antes Deus Hoje eu descobri Sem ti eu não vou viver O que seria de mim Se um dia eu te perder Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar no teu coração Faça o que for preciso Mas não me deixe aqui só Deus não desista de mim Me ajude a ser melhor Aleluia Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe só Quero ser melhor Melhor que antes Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me dê mais uma chance Não me deixe Não me deixe só Glória a Deus Cerrando aqui Muito obrigado Você que ficou aqui Conosco Até o presente momento Até o presente momento